Música Hoje à tarde o superintendente Alfredo Menezes anunciou os nomes dos quatro superintendentes adjuntos da autarquia. A de administração ficará a cargo de Sandro Rogério Ferreira Gomes. Luciano Martins Tavares comandará a superintendência de operações. A área de planejamento e desenvolvimento será dirigida por Alcimar Marques de Araújo Martins. Esses três são oficiais da reserva do exército. O único civil no primeiro escalão da SUFRAMA é Gustavo Igrejas Lopes, indicado para a superintendência de projetos. E a SUFRAMA completa hoje 52 anos de criação. O principal modelo de desenvolvimento local vive dias de incerteza. Mas ainda é a esperança de muitos amazonenses que precisam dele para sustentar suas famílias. Juliano Couto e Léo e Souza mostram nessa reportagem que a Zona Franca pode até se tornar atração turística. Francisco Fernandes completa 52 anos no mesmo dia da SUFRAMA. Aqui eu tive a oportunidade de iniciar uma atividade no chão de fábrica e passar por toda uma cadeia de evolução. Desde TV de tubo, aparelho de áudio 3 em 1 com vinil, cassete, rádio, até o dia de hoje com TV de plaza, TV LCD, TV LED. Então para mim é um privilégio. Hoje são aproximadamente 400 fábricas instaladas no polo industrial. O recorde na geração de empregos aconteceu em 2013. 120 mil empregos diretos em 500 empresas. Hoje são bem menos, 85 mil. As empresas tiveram que se reinventar. Hoje o nível de automação na atividade de manufatura é muito maior do que foi lá em 2011. Stanley está com o diploma na mão. Sonha em trabalhar numa grande fábrica do distrito. A gente olhando a SUFRAMA como um polo macro, ele envolve a questão do comércio e envolve também a questão do setor da agroindústria, o agropecuário. Então eu acho que nesses setores, a engenharia, a engenharia civil e as outras engenharia que se encaixam diretamente na zona franca, ela tem como vislumbrar um crescimento. O deputado Serafim Corrêa acredita na volta do protagonismo deste modelo, mas é preciso se reinventar. O desafio que está colocado são as mudanças que estão acontecendo no mundo e, por consequência, no Brasil. O modelo liberal avançando e nós teremos que nos adequar aos novos tempos. Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, o coronel Alfredo Menezes vai nessa mesma linha e quer transformar o distrito em atração turística com exposição de seus principais polos, como o de duas rodas, eletroeletrônicos e também de bebidas. Nós queremos restabelecer o protagonismo que a SUFRAMA tinha em tempos outrora. É uma interlocução direta com a sociedade, uma interlocução direta com as nossas lideranças governamentais, com o apoio dos nossos parlamentares e dos demais segmentos da sociedade. O selo produzido na zona franca de Manaus se tornou obrigatório nos produtos fabricados aqui. Agora, em nova gestão, o modelo deve ser transformado em atração cultural. Não podemos esquecer a importância do modelo zona franca para a preservação da floresta amazônica. Mais do que uma festa nossa deveria ser uma festa do Brasil. Com certeza. E olha, hoje tem carnaval para os foliões da melhor idade que se divertem ao som das tradicionais marchinhas. É na sede da UNAT, bairro Santo Antônio, de onde fala ao vivo o repórter Valdir Adriano. Parece que a festa está boa aí, hein, Valdir? Boa noite para você. Pois é, Mariana. Boa noite para você. Boa noite para todos que acompanham o Jornal e Tempo nesta quinta-feira. Aqui no Volta Pra Cá, aqui no Centro de Convivência Amada Inarci Dal, no bairro de Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. É a disposição. Apesar da melhor idade aí, eles estão se divertindo com muito jovenzinho aqui ao meu lado, Estrela Torres, que é coordenadora desse carnaval e também coordenadora da UNAT, né? Como é que tem funcionado aí? Como é que é organizado esse carnaval? Oitava edição, né? Bom, esse carnaval é fácil de organizar porque alegria não falta nos idosos da UNAT. Então, aqui é bacana porque os idosos trazem os seus filhos, os seus netos, para uma brincadeira saudável. É muito bacana. Agora, o que é bacana também é que ainda tem vagas para quem quiser concorrer a alguma das vagas da UNAT, né? Sim, você que quer participar dessa brincadeira e de cursos livres, ainda temos algumas vagas, sim. Vocês podem conferir no site da UNAT e também no Facebook quais as vagas que nós ainda temos. Pois é, e que não falta a disposição, você está vendo aí, tem de Baiana, o nosso rei Momo aqui nesse bailinho de carnaval, tem 93 anos e está igual a muito jovenzinho aí, esbanjando disposição e também alegria. Aqui a festa só começou, vou ficar por aqui mesmo e eu volto com você ao estúdio, Mariana. Obrigada, Valdir e Adriano. Olha, chegar nessa idade com essa disposição é bom demais, né? O Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho